Conta até 10 Quero ser seu bem, seu melhor amigo Oh, meu amor, não fique assim Que amanhã é outro dia Durma com Deus e pense em mim Que vai embora a agonia Mas se hoje não deu tempo De matar a saudade Amanhã te vejo Amanhã te vejo, amor Se hoje não deu tempo De matar o desejo Amanhã te vejo Amanhã te vejo, amor Eu conto até 10, faço o que for Pra ter você aqui comigo Oh, meu amor, eu quero ser seu bem Seu melhor amigo Oh, meu amor, não fique assim Que amanhã é outro dia Durma com Deus e pense em mim Que vai embora a agonia Mas se hoje não deu tempo De matar a saudade Amanhã te vejo Amanhã te vejo, amor Se hoje não deu tempo De matar o desejo Amanhã te vejo Amanhã te vejo, amor Se hoje não deu tempo De matar a saudade Amanhã te vejo, amor Amanhã te vejo, amor Se hoje não deu tempo Se hoje não deu tempo Se hoje não deu tempo De matar o desejo Amanhã te vejo Amanhã te vejo, amor Amanhã te vejo, amor Eu conto até 10, faço o que for Pra ter você aqui comigo Amanhã te vejo, amor Amanhã te vejo, amor Amanhã te vejo, amor Amanhã te vejo, amor